Fala galera do meu canal, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos falar de mais uma maquininha, maquininha nova aqui no nosso canal Agradeço a todos que já são inscritos no meu canal, você que não é ainda, se inscreva Se você gostar, dá um like, se você não gostar pode dar um dislike também, fica à vontade galera O importante é que eu venho trazer hoje para vocês conteúdo novo Ó, Kemei KM119, uma maquininha de corte da Kemei, maquininha sem fio Pessoal, vou falar para vocês a respeito dessa maquininha hoje Essa maquininha chegou para mim já tem mais ou menos uma semana E eu vou falar para vocês o que eu estou achando dessa maquininha da Kemei Aparentemente é uma maquininha muito boa, comparada ao seu preço de mercado Você acha essa maquininha por cento e poucos reais Eu comprei num kit, veio três maquininhas por trezentos e poucos Então saiu mais barato ainda, saiu cento e pouquinho Então vamos lá, vou falar hoje sobre a Kemei KM119, maquininha de corte Para você barbeiro, para você que não é barbeiro, mas quer uma maquininha para fazer seus trabalhos em casa Depilação, barba, cabelo, você que gosta de fazer em casa Você vai ouvir hoje sobre essa maquininha Então vamos lá galera Pessoal, essa maquininha é uma maquininha sem fio Lâmina taper Essa não é a fade, essa é taper E outra coisa Ela é uma maquininha que promete cinco horas de carga Cinco horas de carga Para duzentos e quarenta minutos de trabalho, de funcionamento Ela é uma maquininha que vem quatro pentes galera Ela vem quatro pentes Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui Ela vem quatro pentes Aqui está o manual dela Ela vem nessa caixinha, vem tudo embaladinho, tudo certinho Manual, carregador Ela tem quatro pentes, três milímetros, seis, nove e doze E aqui na caixinha, como de costume né O olhinho, lubrificante E também aquela escovinha para limpeza E o protetorzinho da lâmina Ok galera? Bom, esses pentes, para mim que é barbeiro Que uso profissional Eu não gosto Para mim eles não são bons Eu não gosto desses pentes Porque eles são muito moles Aí para você usar em casa, está ótimo Mas para quem é profissional não gosta Então eu prefiro aquele pentinho premium da UOL Então vamos lá Quatro pentes Óleo Escovinha para limpeza Lâmina taper Ela vem em uma telinha digital Marcando a quantidade de bateria Olha aí Galera Essa bateria eu acho que não dura duzentos e quarenta minutos Apesar que a segunda vez Que eu estou carregando vai ser agora A segunda vez Que agora está com nove por cento Então daqui a pouco eu vou pôr ela para carregar Se pela segunda vez E eu notei uma coisa Que na primeira carreira Antes de carregar Com a bateria que ela veio de fábrica Durou pouco Acabou assim rapidinho Quase que eu desisti da compra Aí eu falei Beleza Vamos carregar de novo Carreguei E já durou bastante Já deu para fazer vários cortes com essa bateria E ainda tem nove por cento Nove de bateria E eu espero que a próxima vez que eu carregar agora Vai durar mais Então pode ser que chegue a duzentos e quarenta minutos Então vamos falar agora sobre o motor É um motor de quinze watts Motor forte galera A bateria dois mil amperes E o motor de quinze watts Promete cinco mil V cinco mil né Que é vibrações né Se eu não estiver errado é isso Eu não sou profissional Não faço propaganda para que meia Viu galera Eu sou um consumidor como Você que está me assistindo aí Não sou monetizado Não ganho para isso E eu gosto de Através das minhas compras Esclarecer você que está querendo comprar também Pessoal o que que eu achei Ó Ela é ajustável Porém ela não tem aqueles piquezinhos Por exemplo Que vem aqui ó Um, dois, três, quatro Ela não tem Tem que ser por olho Então isso aí já perde um pouquinho Quem já está acostumado Beleza Quem não está Acaba sofrendo um pouco Para fazer a regulagem Eu já estou acostumado Então para mim não importa muito Relação ao corte É uma maquininha de corte muito bom Não é muito barulhenta Até silenciosa Corta muito bem É forte Não é das mais fortes Mas é uma maquininha forte Ela entra em qualquer cabelo tranquilo E bateria 2.000 amperes Né É uma maquininha produzida na China Né Mas eu estou gostando galera Pelo preço A gente não pode reclamar Né gente Cento e poucos reais Se eu quero uma maquininha Boa Boa como o pessoal fala por aí No mínimo Quase mil reais É uma maquininha de cem reais Cento e pouquinhos A gente não pode reclamar Maquininha muito boa É Para você usar em casa Para você usar na barbearia O que eu gosto muito Essa telinha digital mostra A quantidade de bateria Isso ajuda muito Para a gente não ficar perdido Entendeu pessoal Ela é muito boa De corte Ela é boa Então eu não tenho que reclamar Pelo preço Se fosse uma maquininha De 600 reais 700 800 Mil Aí a gente poderia reclamar De alguma coisa Mas por ser 100 Cento e pouquinhos reais Pode comprar Que você não vai se arrepender Eu tenho preferência Entre ela E a QMEI 2600 Eu prefiro ainda A QMEI 2600 Mas a QMEI 2600 É quase tal dobro De preço dessa agora Entendeu pessoal E a QMEI Ela tem lançado Muitos modelos De máquinas Então não tem como Eu falar por todos Ó A questão de peso Ela não é muito leve E nem muito pesada Ela é um peso médio Mas eu acho bacana A maquininha assim Não gosto de maquininha Muito pesada Nem muito leve Para mim Está ótimo Beleza galera Se eu esqueci de alguma coisa Pode perguntar aí nos comentários Deixa aí que eu vou te responder Se eu errei em algo Pode me corrigir E se você tiver alguma dúvida Manda aí nos comentários Que eu vou procurar esclarecer Para você fazer uma compra já Ciente do que você está comprando Beleza pessoal O carregador é um carregador comum Né Eu achei meio fajuto Esse carregador Porque o fiozinho é muito fininho E para quem usa profissionalmente Acaba sendo meio Meio ruim né Porque pode estragar fácil Mas pelo preço Está bom demais Galera Se você gostou Dá um like Se inscreva no meu canal Manda para os seus amigos aí Que tem interesse de comprar Passa o meu canal para eles E eu creio que Da mesma forma que eu não me arrependi Você também não vai se arrepender Né Uma maquininha Wall Clipper né Sem fio Se eu não estiver falando Algo errado Se eu estiver falando Pode me corrigir Mas do resto pessoal Bacana Valeu galera Espero ter esclarecido A dúvida de todos Se você ainda Não é inscrito Se inscreva Dá um like E Deus abençoe a todos Valeu Um abraço